A gente fala do caso Braz Company, um advogado de vítimas da fraude financeira, denunciou às autoridades brasileiras o paradeiro de Antônio Neto. Material exclusivo que você confere aqui no Em Dia. Recentemente, a gente também descobriu o paradeiro do Antônio Neto, eu já venho falando isso há algum tempo, essa descoberta foi feita por nós há alguns meses, e a gente vem trabalhando nessa situação, verificando, juntando provas para fazer o encaminhamento devido para as autoridades. Isso também já foi feito, como por exemplo, o local que ele basicamente acreditamos que ele esteja, como ele está, a fisionomia dele, o que ele está fazendo, qual que é a academia que ele está utilizando ali para poder no seu dia a dia, entre outras coisas. O julgamento do caso da Braz Company, por meio da sentença que foi lavrada recentemente, era esperado, mas não tão rápido como aconteceu. Várias pessoas que foram indiciadas já foram condenadas, faltam algumas por uma mera questão burocrática, e o que a gente tem que deixar claro aqui para a nossa audiência é que essas pessoas que estão hoje julgadas, elas foram julgadas em primeiro grau. O que isso importa? Importa dizer que não respondem na prisão, elas vão ter que aguardar determinado momento para ver o segundo grau, as decisões dos tribunais superiores, e aí, sendo condenadas nos tribunais superiores, aí sim elas vão passar a ser reclusas aquelas que têm essa pena. Mas, rapaz, o caso é que Tonin estaria lá na Argentina de boa, né? Agora é que ele mudou o nome, agora é Felipe, o nome dele, né? Mudou completamente o visual, está bem diferente, pelo menos as fotos. Nem parece com ele, né? Mas o advogado é que está dizendo. O que está dizendo? E aí, se você se01 IPSャ, a ambientalização também não tem nada anável, e senhores não estão entendendo. E aí, tem muitos verbos.